Olá, olá, você seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo do Cinema em Movimento, eu sou Pablo Rodrigues e há cinco anos chegava aos cinemas Mad Max Estrada da Fúria, o quarto filme da famosa franquia que se iniciou lá em 1979 dirigida pelo George Miller. Desde a estreia do filme, eu ouvi várias pessoas dizerem que o filme é somente um filme de ação frenético um filme muito bem feito, porém que não tem muita história, que tem um roteiro fraco, que não tem muito a dizer. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu revi o filme recentemente e resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar como a narrativa do filme é rica e tem sim muito a dizer. Não tem como fazer isso sem dar spoilers, então este vídeo tem sim spoilers. Se você ainda não viu Mad Max Estrada da Fúria, eu não sei o que está fazendo aqui, corre para ver, porque é um filmaço e depois venha aqui para assistir esse vídeo, beleza? Esse é mais um vídeo da série Analisando, onde eu sempre trago uma cena de um filme ou um elemento de um filme para ser analisado mais detalhadamente. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, aquela curtidinha bacana. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Vamos nessa! Desde a trilogia clássica que a franquia Mad Max utiliza um recurso narrativo muito interessante e que é muito bem-vindo no cinema, que é a questão de você construir o universo no qual a história se passa, você construir o conteúdo da trama, os temas, durante a ação, sem precisar estar utilizando de estratégias muito expositivas de narrativa. Com exceção do prólogo do filme, onde a gente tem o Max explicando um pouco de como o mundo ficou daquele jeito que a gente vê no filme, com exceção daquele diálogo inicial ali, que é um pouco expositivo, todo o resto do filme, tudo o que a gente vai aprender sobre aquele universo do filme vai ser mostrado para a gente sem exposição barata, sem precisar parar o filme para explicar para você. Primeiro, a construção de mundo, a construção de universo no qual a trama se passa é muito bem feita. A gente vê que a sociedade é dividida por tribos, a gente tem a tribo da cidadela, onde a gente tem ali os recursos naturais, água, plantas, leite. A gente tem a tribo da bala, que é a responsável por fornecer as munições. E a gente tem a tribo da gasolina, a tribo do combustível, que fornece o combustível para os veículos. E é uma sociedade que passou por uma guerra, um desastre nuclear, que está toda acabada e agora está começando a se reconstruir. Então você tem resquícios da sociedade antiga, que no filme a sociedade antiga é a nossa. A água, por exemplo, é chamada de aqua-cola, que mistura água com coca-cola. Tem outra cena em que o Nux, e ele fala que quando ele chegasse em Valhalla, ele ia ser recebido nos portões de Valhalla com um McBanket. McDonald's e coca-cola são coisas muito capitalistas. São marcas e produtos que são símbolos muito fortes do capitalismo americano. De certa forma, essa sociedade que a gente vê no filme é uma representação da sociedade capitalista. Porque você tem aí três tribos que detêm todos os recursos e meios de produção e por deterem as riquezas daquela sociedade, eles acabam explorando aqueles que não têm. Outra questão que remete ao capitalismo é o fato de que todo mundo no filme, todos os seres humanos ali no filme são objetificados, são vistos como produto, como mercadoria. A gente tem uma sociedade onde aquelas comunidades estão sendo governadas por fascistas. O próprio Morton Joe, que é o vilão do filme, ele é um cara que o filme dá a entender que ele era um militar. Quando a gente vê ele sendo montado no início do filme, ele vai aparecendo por partes. Vão colocando uma armadura nele e a parte da frente da armadura dele tem insígnias e medalhas militares. Então a gente pode supor que ele tenha sido alguém da área militar, um general talvez. E também tem o aspecto da religião. O filme faz uma grande crítica à religião, ao fanatismo religioso. O Immortan Joe é adorado como um deus. E os garotos de guerra, os War Boys, eles são garotos que são alienados. Eles são criados desde pequeno para servirem ao Immortan Joe, servirem àquela causa, àquela ditadura. E são criados para serem suicidas, para morrerem pelo seu líder. Da mesma forma que acontece com muitas religiões lá no Oriente. A gente tem os homens bomba, por exemplo, que morrem acreditando que quando se sacrificarem, que quando se suicidarem pela sua religião, pela sua causa, vão para o paraíso se encontrar com não sei quantas virgens. Bem semelhante no filme, onde os War Boys acreditam que quando eles morrerem, eles vão direto para o paraíso do Valhalla. Eles se sacrificando pelo Immortan Joe, eles vão para o paraíso do Valhalla. Valhalla é o nome dado ao paraíso da mitologia nórdica. E é interessante que o filme escolha justamente a cultura nórdica, porque a cultura nórdica, de onde veio todas as ideias de raça superior, o nazismo. Então tudo isso veio da cultura nórdica, dos países nórdicos, Alemanha, Áustria. Os War Boys, eles se chamam de Kamikrazes, eles são chamados de Kamikrazes, que é uma referência aos Kamikazes, que eram os pilotos suicidas japoneses da Segunda Guerra Mundial. Eles são jovens sem perspectiva, eles nascem, inclusive eles são chamados de meia-vida, porque eles não vivem muito. Eles foram afetados pela radiação, inclusive eles são doentes, têm tumores. Então são jovens que não têm perspectiva de futuro, de viver muito, de ter um futuro. Por isso que eles conseguem ser alienados facilmente, de que se eles se sacrificarem, eles vão ter um futuro, ainda que não seja nesta vida. Eles também cultuam o motor dos carros, o motor V8. Inclusive o símbolo religioso deles não é nem assim, nem cruz, nem nada. É o símbolo do V8. Então eles têm até um altar, tem até um altar no filme feito com direção de V8. E é muito significativo eles venerarem os carros, porque os carros, eles são veículos importantíssimos naquele contexto. Já que o mundo está um deserto, andar pelo deserto não é uma ideia muito boa. Então os carros são fundamentais. Outro elemento que o filme traz, que é genial, é a questão do feminismo. Sim, Mad Max, Estrada da Fúria, é um filme que a gente pode chamar de feminista. Mesmo sendo escrito e dirigido por um homem, a grande protagonista da trama não é o Max, é a Furiosa. Todos os conflitos do filme, toda a trama, ela é impulsionada por conta dela e em função dela. Dela e daquelas outras mulheres que estão com ela. Mulheres, naquele contexto, elas são objetificadas, são feitas de escravas sexuais. As que não são feitas de escravas sexuais, são forçadas a servirem basicamente de gado, de vacas, para extraírem o leite delas. Absurdo. Não é à toa que elas fogem junto com a Furiosa. E é interessante quando o Immortan Joe entra na prisão onde elas estavam, porque eu não posso chamar aquilo de quarto, uma prisão, elas viviam dentro de um cofre e elas colocaram lá, deixaram os recados. Nossos bebês não serão senhores da guerra. Quem matou o mundo? Nós não somos objetos, não somos coisas. E é muito simbólico quando a gente tem aquela cena onde uma das mulheres, uma das escravas sexuais de Immortan Joe, ela quebra com um alicate um cinto de castidade que ela era forçada a usar. É um simbolismo muito forte essa cena. Em nenhum momento o filme objetifica essas mulheres e nem apela para o romancezinho clichê entre os protagonistas. O Max e a Furiosa, eles não se entendem porque um gosta do outro, se apaixona pelo outro. Não! Eles estão ali por interesses. E, consequentemente, isso faz o Max entender que aquela causa delas ali é uma causa que vale a pena ele lutar. São as mulheres que resolvem o conflito do filme, que voltam para a cidadela e tomam o poder naquele lugar, ocupam aquele espaço e libertam aquele povo daquela escravidão. Então veja quanta coisa o filme aborda no seu conteúdo. Política, sociologia, religião, feminismo, antropologia. O filme não para para te falar essas coisas. Você vai identificando isso, essas coisas vão surgindo durante a trama. A trama não para para isso. Até mesmo durante a ação, o filme traz informações para você. E isso, gente, é muito complicado de fazer. Isso é muito difícil de fazer. Isso exige uma habilidade de construção narrativa tremenda. Mad Max Estrada da Fúria é uma obra-prima do cinema de ação. Um dos melhores filmes da década. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários o que você acha de Mad Max Estrada da Fúria. O que você acha do filme. Você acha que o filme não tem história? Acha que ele é muito simples? O que você pensa sobre tudo isso que eu falei aqui? Um grande abraço. E até a próxima com mais Cinema em Movimento.